Música Eu não sei de onde vem Essa força que me leva atrás Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo E no fundo de medo Não tem segredo Eu guardei o sentimento Que me surpreende Mas agora Não é real Eu estou tentando o mundo de uma vez Eu estou apaixonada Eu estou contando E não estou me ligando O que aconteceu Amar não é pecado O que aconteceu Eu só quero você Eu estou apaixonada Eu estou contando E não estou me ligando O que aconteceu Amar não é pecado O que aconteceu Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada O que aconteceu Eu estou apaixonada Eu estou contando E não estou me ligando O que aconteceu O que aconteceu Amar não é pecado Amar não é pecado O que aconteceu Eu estou apaixonada Eu estou contando Eu estou apaixonada Eu estou contando